A equipe do Santos já voltando do vestiário Para dar início ao jogo aqui no Serra Dourada Está aí ó, jogadores já se movimentando Muita gente trocou de chuteira né, porque agora o campo já está Alguns trazem ali uma chuteira de reserva né, em caso de urgência troca-se imediatamente Isso aí é igual Fórmula 1 né Paulo Gonçalves, se tem chuva aí tem que botar um calçado diferente A trava tem que ser mais alta por causa do gramado escorregadinho Exatamente né César, enquanto lá os pneus macios, pneus duros aqui é trava alta ou trava baixa né César, estou aqui ao lado do Danilo, a gente viu todo mundo trocando de chuteira Essa aí fica melhor para o campo molhado? A gente deixou ali por precaução, se começar a escorregar demais tem que trocar, tem que botar a trava mais alta Mostra aí a trava para a gente, o solado Essa aqui é de borracha ainda, só para ver como é que está mesmo, se precisar a gente troca Acerta Danilo, César Está aí o Danilo, há pouco eu disse que era o Neymar, não era não, era o Danilo É que os jogadores do Santos, eles usam todo esse penteado parecido com o do Neymar, quase todos né É o tipo boicano né É o padrão né É o padrão boicano que foi adotado pelo Santos né César, iniciando-se pelo Neymar Está aí o árbitro do jogo, o árbitro, aliás esse é um dos assistentes aqui no Serra Dourada Pessoal todo no aquecimento, o Santos no aquecimento O Goiás continua no vestiário, deve estar fazendo o aquecimento na sala que tem lá ao lado do vestiário César O Edu Dracena está aí no aquecimento, o goleiro Arley do Goiás já voltou O time do Santos já vai aí, não tivemos ainda o hino nacional, será que ele vai dar o hino nacional ainda? César Voltamos ao gramado com Thaís Freitas Aqui ao lado do Neymar, não trocou de chuteira? Não, não, chuteira continua mesmo Neymar pode ser seu último jogo hoje, pode sair de férias depois desse jogo contra o Goiás? Isso aí eu não estou sabendo de nada, o Neymar vai jogar esses três últimos jogos que faltam E depois sem descanso já emenda a preparação com a seleção sub-20? Vamos embora, vamos embora, estamos novos né Está aí César, cheio de energia o Neymar Está aí ó, a atração desse jogo de hoje aqui no Serra Dourada Goiás continua no vestiário Você vendo aí o Arouca, camisa 5 do time do Santos Que também está voltando ao time né Thaís? Ele tem uma proteção ali na coxa esquerda Na parte posterior da coxa É o local que estava lesionado, que ele se recuperou Mais ou menos 20 dias fora dos gramados, está voltando hoje O time do Santos O time do Goiás Que continua no vestiário, só o Arley voltou Está fazendo o aquecimento dele O time do Santos que está ocupando a oitava colocação tem 52 pontos Mas está garantido no Libertadores Porque é o atual campeão da Copa do Brasil Você vendo aí o goleiro Arley Com seus 38 anos de idade Batendo sua bola Para fazer o aquecimento Um dos jogadores com maior tempo de casa no futebol brasileiro Talvez seja ele o jogador com maior tempo de casa no futebol brasileiro Ele que chegou para o Goiás na Série B de 1999 E que está até hoje como titular do Goiás Ficou afastado um pouco em 2003 Teve um problema de contusal na mão Mas está aí Firme e forte Chegou com o Goiás na segunda divisão E pelo jeito Depois de todo esse tempo Está o Goiás aí voltando de novo para a segunda divisão Mas foram temporadas vitoriosas do time do Goiás Que chegou a alcançar uma vaga na Libertadores em 2005 Com a terceira colocação Sempre com o Arley como titular É, César Ele não só como titular Mas também exerce uma liderança muito forte, né? E com isso o Goiás passou nas mãos do Arley Vamos dizer assim como goleiro, né? Grandes e grandes temporadas O Goiás também está voltando Para o segundo tempo E teve mais um gol do Cruzeiro Cruzeiro 3, Vasco 0 Gol agora marcado pelo Ed Carlos Zagueirão do Cruzeiro Fazendo 3 a 0 O Cruzeiro na terceira colocação 63 pontos Fluminense é o primeiro Líder 65 Coríntia 64 Cruzeiro 63 pontos É a disputa pelo título da temporada no Campeonato Brasileiro Está aí o Goiás voltando Elton Sassi com um cabelinho ali diferente Um penteado diferente César E o novo visual, Thaís Ao lado do Hernando Preferiram fazer esse aquecimento Esses 10 minutos que foram liberados aqui Lá no vestiário É o professor Fabrício optou por aquecer lá dentro Lá no vestiário mesmo A gente fez esse aquecimento lá Infelizmente aconteceu isso Mas a nossa equipe tem que fazer nosso papel dentro de campo Que é conseguir os 3 pontos Pois é, segundo jogo do Arthur Neto aqui diante da torcida Não venceu a última partida Você acha que agora é um bom resultado Para terminar de uma maneira mais honrosa essa competição? A gente tem que ser O Arthur Neto está nos ajudando muito Nesse restinho de ano E acho que nós temos que fazer esses 3 pontos dentro de casa A equipe do Santos é uma equipe de muita qualidade Jogadores ali na frente muito rápidos Mas a gente tem todas as condições de fazer um bom jogo E sair com esses 3 pontos Obrigada Hernando César E se tem alguém que vai ter muito trabalho nesse jogo É o Hernando Porque tem pela frente o Neymar Com toda a rapidez do Neymar E o Hernando Que está aí entre os possíveis marcadores Eu não sei se vai ter aí aquela tal de marcação individual Né Paulo? Será que isso funciona num jogador como o Neymar? É, o Goiás já usa esse sistema 3-5-2 Exatamente para que sobre um zagueiro ali Para que essa marcação possa ser efetuada A vez pelos dois zagueiros Sobra sempre ali um deles O Rafael Toloi É o que sempre sobra E naturalmente Essa preocupação existe Não vai deixar de existir O César é claro O Zé Duarte também Outro jogador participativo ali na área Então a marcação deve ser mais rígida Mais dura Acompanhada mais de perto Por um dos dois zagueiros E deixando sempre um na sobra Caso o Neymar leve vantagem na primeira disputa com o zagueiro César Diga Thaís Em função de todo esse atraso Hoje a gente não vai ter execução do hino nacional A partida já vai começar E os jogadores ainda estão fazendo o aquecimento Aqui no mesmo no gramado do Serra Dourada O Goiás ficou lá pelo vestiário Deve ser para não ficar com a camisa encharcada Fez o aquecimento lá embaixo E agora a chuva praticamente parou, né Thaís? Está chovendo pouco aqui agora no Serra Dourada Chuva fininha Aí, ó Continuou chovendo Só que a chuva diminuiu muito E já vamos começar o jogo Com 30 Com 37 minutos 36 minutos de atraso Passando aí para 37 minutos de atraso Jogadores do Santos reunidos ali no gramado O Goiás já vai se distribuindo do outro lado Para dar início ao jogo Esse é o zagueirão Rafael Toloi Você vendo aí uma das revelações do Goiás Nas últimas temporadas Lá do outro lado Pelo time do Santos Você viu lá o Pará Que é lateral esquerdo Mas joga com a camisa de número 3 Equipes já posicionadas Vai ter início O jogo da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Goiás e Santos O Goiás que leva vantagem No retrospecto de jogos contra o Santos No Campeonato Brasileiro Agora numa situação dificílima O time do Goiás Já praticamente rebaixado na competição Vai autorizar o árbitro do jogo É o Marcelo de Lima Henrique Apitou Começou Goiás e Santos 36ª rodada do Campeonato Brasileiro A saída do Santos Que já vai movimentando bola aqui pela esquerda A mudança de jogo para o Marouca Lá no meio do campo Ele tentou livrar-se da marcação Ela vai sobrando ali na bola dividida Vai caindo aqui do outro lado Arremesso lateral Vai passando aí o Neymar Arremesso lateral em favor do Santos Chegando Pará para fazer a cobrança Movimentando bola Deixando ali pelo meio do campo Vai conduzindo para o time do Santos Tentou fazer a tabela A bola que sobra com Rafael Toloi para o Goiás Tocando bola para o Elton Sassi Movimentando lá no ataque Vai chegando para receber o Otacírio Neto Ele pediu a falta ali diante da marcação do Adriano E no jogo do Atlético lá contra o Havaí em Santa Catarina Do Atlético Goeriense Prejuízo para o Atlético O Thiago Feltro foi expulso Olha que bola mal virada Ali é o contra-ataque do Santos Que tem muita rapidez ali no ataque Na tentativa lá pelo meio Chegou bem o Rafael Toloi Tirou e lançou A bola que vai sobrando com o time do Goiás Chegando bem ali na dividida Ganhando o time do Santos Vai recebendo bola Marquinhos Tentando girar aqui pela esquerda Faz o recul para o Pará Ele recebe, toca pelo meio A bola que vai ficando Lá com o Adriano Ele girou Chegando o Pará para receber Lançamento Vai buscando ali no ataque o Neymar Chegou primeiro do que ele O Hernando na antecipação Jogando bola pela lateral Vem o Pará para fazer a cobrança Para o Santos Pediu Marquinhos E o Neymar caiu sozinho ali pelo meio A bola que vai sobrando com o Marquinhos Tentou fazer o giro Quem está voltando para receber ali É o Zé Eduardo Tentando fazer o giro A bola bateu Sobrou com o Rafael Toloi Fazendo o lançamento para o Wendel Lira Chegou primeiro o zagueiro Chegou o Edu Dracena Fazendo o corte Mandando pela linha da lateral Arremesso para o Goiás É aqui pela direita Vem Douglas para fazer a cobrança Olha o Hernando pedindo O Douglas toca a bola Vai deixando curtinha Movimentando lá do outro lado Chega Valmir Lucas Para você que ligou a TV agora O jogo começou com mais de 35 minutos de atraso Por causa de chuva e falta de energia elétrica Aqui no Serra Dourada Estamos com apenas 2 minutos de jogo Goiás e Santos A bola passada para o Elton Sassi Encarou a marcação Lançou na esquerda E o Bandeira aqui do outro lado Está dando impedimento do ataque do Goiás Escorregou o jogador do Santos Ganhou o Douglas Levou para a área Ajeitou Mais um drible Tentou Segurou demais a bola Ele abusou Abusou César Teve tudo para fazer o primeiro gol do Goiás Teve chance Cortou para dentro Aí ficou frente a frente com o goleiro Aí mais aquele driblinho Num campo molhado Escorregadinho desse Perdeu a grande chance De abrir o marcador aqui no Serra Dourada E olha a escapada do time do Santos Lá pela direita Na passagem Olha o cruzamento A bola bateu Foi desviada O Bandeira está marcando Escanteio para o Santos Estava voltando lá na marcação O Marcelo Costa Olha outra vez aí O lance do Douglas Que cortou para um lado Cortou para o outro Para o outro Poderia ter tocado Foi de muito preciosismo Douglas E acabou perdendo Uma boa chance Zé Duarte fica aí Com o Hernando colado nele Olha a cobrança do escanteio A bola chegou até o Neymar Ajeitou Pé esquerdo Mandou de longe Ela passou Foi embora pela linha de fundo É só tiro de meta para o Goiás Só se o PFC Aqui você tem mais vantagens Olha a cobrança do tiro de meta A bola que já foi movimentada Lá do lado esquerdo Vai chegando no Wendel Lira Ele recuou ali pelo meio do campo Carlos Alberto Começa tudo Com Rafael Toloi Tem a bola dominada Valmir Lucas Chegou para receber o Valmir Vai conduzindo A marcação lá pelo meio do campo Marquinhos está na bola E teve confusão no jogo Entre Havaí E Atlético Goiânia Clima tenso lá em Santa Catarina Nesse jogo Entre concorrentes na disputa Para escapar do rebaixamento Olha a jogada O Wendel Lira Passou, cruzou O goleiro soltou A bola sobrou Em cima do zagueiro Foi recuada O Goiás continua pressionando Douglas vai receber aqui pela esquerda Vem para a dividida Tocou na bola o jogador do Santos Apenas arremesso lateral para o Goiás A cobrança foi feita Vai prendendo bola Segurando aqui pelo meio do campo Carlos Alberto Trabalhando com Douglas Recebe de volta Encarou a marcação do Pará Passou Chegou por ali também o Neymar Ela sobrou com o Hernando Lá do outro lado Para o Elton Sassi Recebeu o Sassi Vai encarar a marcação Passou bem Levou no bico da grande área Tentou cruzamento Foi mais um chute para fora Ela foi embora pela linha de fundo É só tiro de meta para o Santos fazer a cobrança Só o Sócio PFC assiste a maior cobertura ao vivo das séries A e B do Brasileirão Confira a programação O site é SócioPFC.com.br Goiás que está tentando aí as jogadas de contra-ataque Criou mais chances do que o Santos até aqui Paulo Gonçalves É o campo molhado E o Goiás aproveitou os lançamentos aqui Principalmente pelo lado do Douglas Que fez boas jogadas aqui pelo lado direito Inclusive podia ter feito um gol Olha o lançamento Chegando bem Mais uma jogada do Wendel Lira E ele mandou pela linha de fundo Vamos dar uma olhada Na parte de baixo da tabela O Havaí com essa vitória em cima do Atlético Goianiense Está saindo da zona de rebaixamento Por uma vitória Está passando O Vitória vai caindo lá para a zona de rebaixamento Olha só O Atlético Goianiense é 15º, 40 Tem mais vitórias Seguido pelo Havaí Também com 40 pontos O Vitória tem 40 Mas está em 17º colocado Depois vem o Guarani O Goiás E o Grêmio prudente O Goiás com 32 pontos Vai empatando aqui Está chegando a 33º Carlos Alberto Tocando bola Tentou fazer a tabela Para o Otacírio Neto O chute de longe Saltou para defender o Rafael Mandou pela linha de fundo Mas arriscou muito bem o Otacírio Essa bola tinha endereço Ia lá no canto O goleiro fez uma grande defesa O Rafael Olha a cobrança de escanteio para o Goiás A bola levantada Ali na área Vai sobrando com o Tibor O Santos sai jogando Marquinhos Trabalha com a Arouca Ele tentou puxar o contra-ataque Tem Neymar pela esquerda Tem o Gans lá do outro lado Aliás Tem o Zé Eduardo lá do outro lado A bola vai ficando com o Neymar Encostou o Arouca A bola que sobra com o Douglas Tirou ali na defesa Teve dificuldades para jogar Vai movimentando Deixando bola lá pelo meio Na tentativa aqui pela direita Olha o chute de longe Arris Mandou para fora O chute do Otacílio Neto A bola foi embora pela linha de fundo Só se o PFC Aqui você tem mais vantagens Olha a cobrança do tiro de meta A bola foi direto Vamos ver de novo aí A parte de baixo da tabela No Brasileirão Como é que está a situação Das equipes que estão nessa disputa Para escapar do rebaixamento No Campeonato Brasileiro Atlético Goianiense 15º 40 Está perdendo para o Havaí O Havaí saiu da zona de rebaixamento É o 16º 40 O Vitória também com 40 Aí está decidindo aí Em número de vitórias Depois vem o Guarani 37 pontos O Goiás 33 Neste momento E o Grêmio Prudente Já rebaixado Grêmio Prudente Que tem 28 pontos Mais uma bola de medida Ela foi Foi embora o líder do Campeonato Brasileiro É o Fluminense Com 65 Seguido pelo Corinthians 64 E o Cruzeiro É o terceiro colocado Está ganhando o Vasco Por 3 a 1 Tem 63 pontos Goleiro Rafael Para a cobrança Levantando a bola Lá no ataque Está procurando o jogo Com o Zé Eduardo A marcação do Tolói Em cima dele Tentou girar o Zé Eduardo Toca a bola curta Atrapalha pelo meio Ela chega de volta Para o Zé Eduardo Insiste Valmir Lucas na marcação Ele faz o recuo Vai deixando com o Danilo Toca a bola mais atrás Vem o time do Santos A bola virada aqui do outro lado Vai tocando Vai movimentando ali Com o Durval Deixando pelo meio O Neymar foi buscar jogo Trabalha com o Pará Encarou a marcação do Douglas A inversão de jogo Lá do outro lado Para o Danilo Ela passou Insistiu na jogada O Rodriguinho Mais a sobra é do Goiás Com o Otacírio Neto Vem carregando Na passagem do Saci Olha o cruzamento Para a área Chegou para afastar Bateu na bola O Pará Do jeito que veio Ele pegou Mandou pela linha de fundo É escanteio Olha a cobrança De escanteio para o Goiás Marcelo Costa Levantou a bola para a área Cabeçada Cabeçada No Goiás Hernando Subiu com estilo Zagueiro E tocou no canto direito Na cobrança do escanteio Hernando Goiás 1 Santos 0 Aí outra vez O gol do Hernando Pegou bem na bola Pelo alto E como subiu bem Subiu bem Cabeçou para baixo Que é a situação mais difícil Para o goleiro E abre o marcador E já merecido O Goiás Estava insistindo E acabou conseguindo O seu gol Recomeçando O time do Santos Recomeçando Ali pelo meio A bola trabalhada Vem trazendo O Adriano Tentou girar Encarou a marcação Toca a bola Aqui do outro lado Vai levando O Neymar Tentou fazer a tabela Deu certo Recebeu de volta Mas o Marcelo Costa Chegou no meio do caminho Para afastar César Diga Thaís Dado curioso Foi o primeiro gol De cabeça do Hernando Pelo Goiás Nesse Brasileirão E foi o décimo sexto Gol de cabeça Que o Santos Levou dos 46 gols Que sofreu no Brasileirão Ficou caído O jogador do Goiás É o Otacírio Neto O árbitro foi lá Deu uma mãozinha Para ele Literalmente Já levantou O Otacírio Neto Ele que disputou Uma bola Com o Edu Dracena E o Goiás Vai para o ataque Recebeu o Marcelo Costa Fez a tabela Douglas Levantou para a área Passou direto O Otacírio Neto A bola sobrou Do outro lado Vai sair jogando Movimentando a bola O Danilo Levantando lá pelo meio O Otibiro Santos Vem com o Marquinhos Já se desmarcou Por ali o Neymar A bola foi tocada Para ele Boa antecipação Do Hernando Vai buscando o jogo Vai levando o Goiás O Wendel Lira Fez a jogada Deixou lá do outro lado O Elton Sassi Marcelo Costa Para o Elton Sassi Ali pelo meio Ele trabalha Carlos Alberto Ameaçou o lançamento A marcação é forte Ele deixou Lá na esquerda Vai recebendo o Wendel Lira Acompanha o Marcelo Costa O Wendel encarou a marcação De dois Tocou para o Elton Sassi Livrou-se da marcação Bateu rasteiro Ela vai pela linha de fundo Sócio PFC Aqui você tem mais vantagens Movimentação do goleiro Rafael Subiu para afastar A zaga do Goiás Com o Elton Sassi Deixou pelo meio Vem para a disputa de bola Ganhou o Goiás Olha o bom lançamento Vai escapando O Wendel Lira Dominou Tem espaço para jogar Aí pela esquerda Ele ajeitou para o pé direito Levantou Subiu a zaga do Santos Tirando bola Ela que cai ali Pelo meio do campo Vai sobrando O Elton Sassi Tocou Lançamento do outro lado Surgiu bem o Carlos Alberto Dominou A bola foi tocada Pela linha de fundo É mais um escanteio Para o Goiás E foi numa cobrança De escanteio Que nasceu o gol do Hernando O Goiás vencendo Por 1 a 0 Estamos chegando aos 15 Você vendo ali o Pará Voltando lá na marcação Vem para fazer a cobrança No escanteio Agora é o Douglas Levantou Rafael Toloi Foi para a dividida A bola sobrou com o Douglas Fez o domínio Encarou a marcação Do Marquinhos Ainda o Douglas Pé esquerdo Levantou para a área Subiu o goleiro Agora não teve para ninguém Subiu bem o Rafael Para fazer a defesa E já armou o contra-ataque Quem está recebendo É Neymar Tentou a jogada individual Contra 2 Passou Neymar Olha a sobra Chegou tirando o Carlos Alberto Aroca Meteu a cabeça Ela sobrou com Durval Toca a bola lá do outro lado Vai descolando Jogada com Danilo Conduzindo bola para o time do Santos Já pediu O Marquinhos Ele prefere jogo pelo meio Vem trabalhando por ali Com o time do Santos A bola que sobra outra vez Esconde a Edu Dracena Vai movimentando Aroca foi buscar jogo Para o time do Santos Deixou lá do outro lado É o Santos que sai na base Do toque de bola Edu Dracena Vai passando para o campo do Goiás Neymar pediu bola ali pelo meio Ele preferiu o lançamento Mandou para o Zé Eduardo Tentou fazer o domínio E teve uma falta em cima dele O árbitro pegou a falta Em cima do Zé Eduardo Quem chegou Para fazer a falta Foi o Carlos Alberto Olha só na chegada forte Do Carlos Alberto Acertando ali A canela do Zé Eduardo E o Marquinhos Já pegou a bola Para fazer a cobrança É de longe Mas a bola está molhada O campo está molhado E por isso mesmo O Arley está pedindo barreira Chegou apenas o Marcelo Costa Agora vai chegando Mais um jogador Que é o Douglas Olha o Arley O Arley vai lá Orientou a formação Da barreira A bola levantada Passou direto Foi embora pela linha de fundo Só se o PFC Aqui você tem mais vantagens Finalizações Até aqui Seis finalizações do Goiás E apenas uma finalização do Santos Olha a bola tocada Pelo Wendel Lira Trabalhou com o Otacílio Neto Tentou passar ali pelo meio Chegou Edu Dracena Na marcação Mas a bola sobrou Do outro lado Com o Pará Durval Vai começando Tudo lá na defesa Sai jogando o Adriano Toca a bola Toca a bola o time do Santos Vem trazendo Zé Eduardo Deixando aqui na esquerda Pará A marcação é do Douglas Pará segura Douglas chegou O PFC foi limpo na bola Mas o Arcos está dando a falta Em favor do Santos O Neymar já se apresentou Ali para receber Daqui a pouco Vamos dar mais uma olhada Na parte de baixo Da tabela Porque o Goiás Mesmo vencendo Está chegando aos 35 pontos Mas continua Na penúltima colocação Se aproximou do Guarani Que é o 18º O Guarani tem 37 O Goiás agora tem 35 pontos E está Com 35 Ele fica A 5 pontos do Havaí Que é o 16º Está ganhando o Atlético Goianiense Vamos ver como é que está Essa parte de baixo Da tabela do Campeonato Brasileiro O Goiás vencendo Por 1 a 0 18 minutos Tem uma falta Em favor do Santos Chegou ali para fazer A cobrança Já já Vamos ver então Aí está aí Atlético 40 Vai 40 Vitória 40 Guarani 37 Goiás 35 Diferença do Goiás Para o 16º Colocado 5 pontos E vai o Santos Vai chegando ali pela direita O chute cruzado Gol Gol Do Santos E vai o Santos 1 O Elton Saci O Elton Saci Aliás é o Valmir Lucas Deixando outra vez Com o Rafael Toloi Situação do Goiás Fica novamente Muito complicada 33 pontos Seria agora com esse empate E o Santos Aqui do outro lado Aí o técnico do Santos Foram 4 vitória 5 empates 5 empates Levou Adriano Levou Adriano Ali pelo meio A marcação E a marcação A marcação em cima Ainda sobrou O Santos E o Santos começa Trabalhou com o Marquinhos Vai se mandando Passa do Neymar Para o Zé Duarte Do lado Do outro lado Hein Paulo Gonçalves É Quando a gente diz Que é um jogador Excepcional Diferenciado Realmente Ele está mostrando E essa torcida Do Santos Que veio aqui Hoje Veio para ver o Neymar E ele está dando Uma demonstração De quando se joga Futebol Zé Duarte Saiu ali Lamentando E com razão Porque ele chegou Livre Poderia até Ter parado a bola Para fazer o gol É Você recebe Um doce Desse Né César E de repente Você desperdiça Joga fora Olha o Santos Vai começando Pelo meio A bola que foi Trabalhada Pelo Rodriguinho Vai sobrando Lá do outro lado Lançamento Aqui do outro lado Para o Neymar Ela passou por todo mundo Vai pela lateral Sócio PFC Aqui você tem Mais vantagens Cobrança Cobrança de arremesso Para o Goiás Mas a bola Já foi recuperada Pelo time do Santos Com o Pará Trabalhou bem Com a Arouca Ele tentou fazer a jogada Chegou batendo na bola Tocando pela lateral O Hernando O Hernando Arremesso Para o Santos Pará na cobrança Batendo bola Deixando mais uma vez Com a Arouca A devolução Pará Recebeu É marcado pelo Douglas Balançou Trocou de pé Deixa a bola curta Marquinhos Arouca Ajeitou Pará Vai levantar na área Vai preferir a jogada individual Dois jogadores na marcação Ele saiu Cruzou Passou pelo Tolo E foi tocada pela linha de fundo Mais um bom ataque do Santos E o Neymar Desviou Ela foi pela linha de fundo César É um futebol bonito Que todo mundo gosta de ver É um jogador de habilidade Muita técnica Nada daquele jogo ríspido Onde se impõe mais A estatura A força A agressividade Então nós estamos vivendo Hoje um futebol técnico Que lembra os bons tempos Do futebol brasileiro Apertou o time do Santos O Valmir Lucas chegou O Bandeira está dando escanteio Para o time paulista Aí na bola dividida O último a tocar Foi o Valmir Lucas Na dividida com o Zé Eduardo Neymar mais uma vez Vem para a área Conversa ali com os jogadores Do ataque do Santos E o Marquinhos Vai lá na direita Para fazer a cobrança Do escanteio Vai levantar Mais uma bola Para a área do Goiás É um bom momento Do ataque do Santos A bola para a marca do pênalti Subiu e tirou de lá O Hernando Ela fica com o Santos Carregou bem E no lançamento O Toloi vai preferir A saída da bola Apenas o tiro de meta Só se o PFC Aqui você tem mais vantagens A cobrança do tiro de meta Do Goiás A bola chegou até o Tarsílio Neto Quando ele tentou fazer o giro O árbitro já dava uma falta Daí o técnico Arturo Neto Já vai para o quarto jogo No comando do Goiás Ali uma bola que passou direto Sobra com Arley Começa o jogo Fazendo o lançamento Para o Wendel Lira Subiu contra a marcação Do Edu Dracenas Chegou também o Durval E o árbitro está dando a falta Ele parou Vai conversar aqui Ele vai Ele está parando Para que seja atendido O jogador do Santos O Arouca Pode estar com alguma indisposição Vai ser atendido Aqui fora do campo Está aí Ele está sentindo Ou levou uma pancada Ou está tendo uma indisposição É nós não vimos nenhum choque ali Nenhuma dividida Que pudesse ocasionar Pelo menos Não foi mostrado Não é agora Pode ser uma indisposição ali Como vem bem o Arouca Começou mal ali Parece que Se entendendo com os companheiros Fazia tempo que não jogava E de repente Começou a jogar Tudo que sabe E vai o Goiás Douglas Carregando bola Lançamento para a área Chegou o Durval Para fazer o corte César Diga Thaís Foi apenas uma pancada Na região da barriga Ali próximo ao pulmão O Arouca já está pronto Para voltar para o gramado Quando já tinha Um jogador no aquecimento Mas o Arouca vai voltar Para o jogo O Wendel recua a bola Para Marcelo Costa Deixa mais atrás E o Goiás apertando Ali pelo meio Ela foi tocada Lá do outro lado Quem bateu Foi o Amaral Na tentativa de O Alton Sassi E ali a bola saiu O arrefecho lateral Olha aí No momento em que O número 5 O Arouca sentiu Ele abaixou Dando a impressão De que realmente Está passando mal E o árbitro viu E por isso Deu aquela parada No jogo Para que ele pudesse Ser atendido Mas já voltou para o jogo Né Thaís Já está em campo O Santos tinha posse de bola Chegou o Valmir Lucas Deixou-la do outro lado Vai começando ali Com o Edu Dracena Tenta sair da marcação Do Otacílio Neto Não gostou da marcação Da falta Mas aconteceu a falta Olha o Arouca aí Já em campo Pelo jeito já refeito E a falta ali Não há o que reclamar Né Certo? O jogador Precisa entender Que existiu a falta E aí vem o Santos Trabalhando a bola Danilo Deixou curta Para Edu Dracena Recua mais Ela fica dominada Com o goleiro Rafael Fazendo o lançamento Busca jogo Com Zé Eduardo A marcação é do Valmir Lucas O Hernando está na sobra Chegou o Hernando Bateu na bola Jogou lá do outro lado Vai para evitar a saída O Elton Sassi Conseguiu A marcação é do Neymar Ele puxou pelo meio Quase que essa bola Chegou no pé do Zé Eduardo Essa bola atravessada Ali na frente da área É sempre um perigo Principalmente Quando o campo está molhado Né Certo? É um risco Essas bolas cruzadas De lado a lado Olha lá Outra A bola que foi perdida Para o Adriano Ele jogou lá do outro lado Vem trazendo o time do Santos Carregou o Danilo Deixou com o Neymar Movimentação com o Marquinhos Lá do outro lado O Santos tenta chegar No toque de bola Mas a bola passou de graça Ficou com o Arley Sai jogando com o Elton Sassi Tem presto o time do Goiás Marcelo Costa Um a um aqui no Serra Dourada Lá em Santa Catarina Vai um atleta goianiense zero E o Cruzeiro está ganhando O Vasco por três a um O Elton Sassi Trinta e três minutos Recua Começando com Hernando Autor do gol do Goiás A devolução para Valmir Lucas Torcedor do Goiás Não gosta desse toque de bola Aqui na defesa Agora passou o Elton Sassi Livre de marcação Só que ele vai muito lentamente Tinha que aproveitar melhor Aquele espaço Tocou no Marcelo Costa A devolução já foi feita Trabalhando o time do Goiás Com o Carlos Alberto Hernando Foi recuando bola Até chegar lá no zagueiro Agora o Hernando Vai com ela Marcelo Costa pediu Também o Otacílio Neto Ele deixa aqui do outro lado Com o Carlos Alberto Olha que bom lançamento Para Marcelo Costa Chegou Durval Chegou bem na antecipação Tirando a bola para o Tívoro Santos Lançou ali para o meio Ela bateu no Arouca Vai deixando Trabalhando com Adriano Toca a bola curta Recuada para o Arouca Deixa do outro lado com Pará Rodriguinho Dominando ali pelo meio do campo Marquinhos Girando contra a marcação Do Otacílio Neto Chegou lá no meio do caminho O Amaral Ficou sem ela E o árbitro está marcando a falta Taís Freitas Marcelo Costa Veio aqui a lateral do campo Está sentindo a panturrilha esquerda E o árbitro Parou aqui um pouquinho o jogo Para que ele pudesse ser atendido E agora o outro jogador do Santos Também caiu É o Neymar que acabou de sofrer uma falta do Amaral É lá pela meia direita Já se recuperou Sai mancando ali o Neymar Mas cumprimentou O Amaral E vai o Marquinhos para fazer a cobrança Levantou bola para a área Zé Eduardo Recebeu Passou Neymar Carregou Tentou com o pé trocado Mandou pela linha de fundo Vamos ver de novo A parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro A classificação do Goiás A classificação do Goiás Que vai empatando com o Santos Aqui no Serra Dourada Neste momento com o impacto O Goiás repacha hein Paulo Neste momento É Realmente É porque o Goiás tem 33 pontos Para 40 que está lá em cima Só faltam dois jogos para serem disputados E não daria a pontuação necessária para atingir A décima sexta colocação Exato Rebaixa matematicamente César E o Bernardo já está no aquecimento Deve entrar no lugar do Marcelo Costa Que sentiu a contusão Né Thaís Isso mesmo No lugar dele que está sentindo a panturrilha esquerda E vai o Santos com Neymar O Tolói está pela frente Neymar tentou fazer a joga Foi esperto o Tolói Porque ele ameaçou marcar de um lado Veio para o outro lado O Tolói tinha marcado o lado certo Mas aí ele inverteu a situação Ele acabou tomando essa bola do Neymar Viu? Otacírio Neto Se atrapalhou com a bola Vem com ela ali pelo meio Era o Wendel O Wendel Lira A recuperação do Tiburus Santos Olha o lançamento Vai ganhando lá pelo meio O Arouca A marcação forte do Carlos Alberto Tentou fazer a jogada Não conseguiu Recuperação do Goiás Welton Sassi Ganhando ali pelo meio do campo Douglas Livre de marcação pela direita Acompanhou o Marcelo Costa A bola do Wendel Lira Seria uma devolução para o Douglas Ganhou apenas o arrebesto lateral Olha o Pará O Elton Sassi Que é lateral esquerdo Está pela direita Marcelo Costa O Wendel Tentou a jogada para o Marcelo Costa Ele mesmo Correu atrás da bola Mas ela ficou dominada Quando o Urval Que sai jogando com o Pará Lançamento mais longo Para o Neymar Ele e Hernando O Hernando foi com os pés Foi com a cabeça Mas o Neymar Tocou para o Marquinhos E faz a abertura Lá do outro lado Vai passando por ali O Danilo Vem conduzindo a bola O time do Santos Quando tentou fazer a jogada Ainda não conseguiu o Zé Eduardo A recuperação do Goiás Com o Elton Sassi Marcelo Costa O Wendel Vai para a jogada individual Passou e foi derrubado Falta em favor do Goiás Aos 35 E o Wendel Lira Novidade no time do Goiás Técnico Santista Está pedindo velocidade ali O Marcelo Martellotti Técnico do Santos Naquela última jogada Existia a possibilidade Do 2-1 Mas como não houve Entendimento O Marcelo Está dizendo ali Faltou o toque Finalzinho O Santos Recomeça lá pela direita Batendo na bola o Danilo Deixando pelo meio O Adriano Deixando um pouco mais A frente aqui do outro lado Chegou para receber o Pará Encostou Marquinhos Ele prefere o jogo com o Adriano Tentou fazer o giro Toca a bola no Neymar Recebeu de volta E o lançamento Saiu errado Seria para a subida do Danilo Ainda deu certo Alcançou Cruzou A bola foi desviada O Bandeira está dando escanteio No momento em que ficou caído O Neymar Aqui do outro lado Ficou caído O atacante do Santos César vai deixar o gramado Marcelo Costa Para a entrada do Bernardo Com a 16 É a primeira mudança No time do Goiás Entrando o Bernardo E com a camisa de número 16 Para a saída De Marcelo Costa E o Santos Vai fazer a cobrança Do escanteio Lá pela direita Outra vez O Marquinhos Está na área E o Edu Dracena Que é bom capiciador O zagueiro do Santos Olha a cobrança Do escanteio A bola levantada Chegou bem Para afastar o Amaral Ela passou por todo mundo Vai chegando E o Wendel Lira Girou ali bem O Aroca Ganhou para o time do Santos Lançando bola Aqui para o Neymar Douglas recuou Para o Rafael Toloi Olha o Douglas Bernardo Que acabou de entrar No jogo Fazendo o lançamento Vai dando certo Com o Wendel Lira A bola foi muito mais Para o goleiro Saindo o Rafael Para fazer a defesa E aí vem o Santos Danilo Encarou a marcação Levou a vantagem Lá pela direita E o árbitro Está parando Para marcar uma falta E vai subir ali Um cartão amarelo É para o Wellington Saci Só o Sócio PFC Tem um clube de benefícios Com promoções exclusivas Acesse o site www.sociopfc.com.br César e o Saci Estava pendurado Com esse cartão Ele fica fora Da próxima partida Do Goiás Que é contra o Atlético Mineiro Lá em Sete Lagoas E não perca No próximo domingo A penúltima rodada Da Série A Você acompanha Os jogos ao vivo E exclusivos do PFC A partir de 10 para 5 Da tarde Afastando bem Toloi Buscava o jogo Lá com o Wendel Mas chegou a zaga Do Santos O Edu Dracena Bateu na bola Neymar fica com ela Sempre muito bem Marcado o Neymar Mas ele dá trabalho Olha como ele passou Agora pelo Toloi Foi derrubado Fora do lance Marquinhos fazendo O lançamento Subiu o Elton Saci De longe Ele fez o recuo O árbitro Mandou o jogo seguir Para mim teve a falta Mas teve a vantagem Só que teria que parar Depois do lance Teria que ter parado E voltar do lance Ele não poderia Ter continuado Né César A lei da vantagem Tá certo Ele optou Vantagem Mas se o lance Não deu nada Para e volta Pois é Exatamente E ele Errou Errou Clamorosamente O Marcelo de Lima Camarote PFC O programa mensal Do PFC Que recebe Os principais Dirigentes Do nosso futebol Mande sua pergunta Para o convidado Do próximo programa Pelo site www.sociopfc.com.br Vamos ver Se teve a falta Na verdade Parece que ele Tropeçou no Toloi E nesse caso O árbitro Estaria certo Aí os jogadores Se aproveitam Para tomar água Olha outra vez Aí É Não teve intenção Do Toloi Não Ele tropeçou No Toloi E por isso O árbitro Mandou o jogo Seguir É Estava ali Numa situação Um lance Congestionado Vários jogadores O Toloi Também No choque O Neymar Quero tanto Que se recuperou E está no jogo Vai ser feita A cobrança De arremesso Lateral Para o Santos Técnico Arthur Neto Apenas observando Recebeu Danilo E apenas A devolução Lá Para o Arley Porque o jogo Foi parado Para que o Neymar Fosse atendido Ele sai jogando Com o Valmir Lucas E teremos Um minuto De acréscimo Neste primeiro tempo Já chegamos Aos 43 Um a um Aqui no Serra Dourada Para Goiás E Santos Com este resultado Goiás vai Matematicamente Sendo rebaixado Para a Série B Para manter a chance Tem que vencer o jogo Douglas Olha o lançamento Otaciro Neto Buscando o jogo Aqui pela direita A marcação forte E a bola recuada Edu Dracena Deixando com o Durval Já trabalha A bola curta Vai saindo Para o jogo O Rodriguinho Prendeu Deixando lá atrás Danilo Vai para a jogada Individual É marcado Pelo Wendel Só que saiu Com o bola e tudo Arremesso lateral Para o Goiás A cobrança É do próprio Wendel Deixou com o Elton Saci Mais atrás Para a Valmir Lucas O Goiás Está todo no campo Do Santos Aos 44 O jogo Vai até 46 minutos No primeiro tempo O Elton Saci Recebendo aí Pela esquerda É marcado Pelo Adriano Ele puxa a bola Carlos Alberto Deixando com o Douglas Tenta fazer a tabela Busca jogo Aqui na direita Bernardo Olha o lançamento Para a área A bola que sobra Contigo do Goiás O recupe O Elton Saci Vai apertando Ali pela esquerda Do Goiás Ainda Saci Demorou demais Adriano está na frente Ele deixa a bola curta Para o Douglas Carlos Alberto Passou para receber o Douglas Tentou livrar-se da marcação E a bola foi tocada Vai pela linha de fundo Mas o último toque Foi do jogador do Goiás É apenas tiro de meta O Goiás Que depois que sofreu o gol Estava atacando muito Né Paulo Mas depois que sofreu o gol Deu uma parada Deu uma parada O Santos imprimiu Um ritmo muito mais veloz A movimentação no ataque Mudou completamente Lá do Santos São jogadores de grande habilidade técnica E confundem a defesa Os três zagueiros Porque a formação de zagueiro Com os três Tem que ter sempre sobra E às vezes não está dando Pela velocidade imprimida No time ali Pelo Neymar Pelo Zé Eduardo Marquinhos Que se aproximam muito Então realmente Não é fácil Marcar esse ataque do Santos E aí vem o Goiás Puxando bola ali pelo meio Ela foi tocada para Rafael Toloi Douglas Faz o domínio Contra a marcação do Pará Trabalha com o Amaral Bernardo virou para o Elton Sassi Está livre de marcação Não conseguiu fazer o domínio A bola bateu nele Foi pela lateral Apitou Terminou Primeiro tempo Aqui no Serra Dourada De Goiás Um Santos Um O Hernando Marcou o gol do Goiás E o lateral direito Danilo Fez o gol do Santos Vamos ao gramado O Thaís Freitas Arlei com esse resultado Por enquanto Matematicamente O Goiás está sendo rebaixado O que fazer nesse segundo tempo Para tentar reverter essa situação A gente tem que continuar jogando Da maneira que nós estamos jogando Tendo um cuidado na marcação Mas contra-atacando forte Com a posse da bola Tentar procurar os espaços Principalmente pelos lados Para a gente chegar ao gol É uma situação difícil A situação do gramado Está muito ruim Mas nós temos que apixar O que é dessa queda de rendimento Depois que vocês levaram o gol? Porque aí começa a bater E o nervosismo novamente Aí bate em tranquilidade Você quer resolver as coisas De uma maneira mais rápida E acaba deixando a qualidade de lado Valeu Arlei César Os jogadores vão deixando o gramado O goleiro Rafael Com pelo menos uma boa defesa No primeiro tempo Vai caminhando ali lentamente O time do Santos Vai deixando ali o cumprimento Entre os jogadores O Edu Dracena Compuentando o Carlos Alberto Vamos voltar ao gramado O Thaís Freitas Marquinhos para esse segundo tempo Que postura o time deve ter Para tentar vencer essa partida A gente primeiramente Tem que entrar mais ligado Que entrou no primeiro tempo Mas a gente criou Teve duas, três chances Para virar o jogo Não conseguimos Fomos infelizes na finalização Mas a gente está criando O campo está pesado Está dificultando o toque de bola Mas vamos tentar manter O foco para o segundo tempo Esse jogo para vocês Não está valendo mais nada Mas os jogadores já estão de olho No planejamento para 2011 Sair bem Mostrar serviço A gente veio durante o ano Mostrando serviço Aquilo que nesses últimos jogos A gente não vai ser o Pelé E nem o Mané Então a gente teve um ano Muito bom Está tendo um ano muito bom Temos que terminar primeiramente Com dignidade De coisa que a gente veio fazendo Aquilo que Durante o ano A gente já mostrou Que tem condições de permanecer Obrigada Marquinhos César Está aí Final do primeiro tempo Aqui no Serra Dourada Goiás Um Santos Um A gente volta daqui a pouco Com os melhores momentos Sócio PFC Aqui você tem mais vantagens E pelo jeito O Santos Volta com a mesma formação Confirmado Mesma formação No primeiro tempo Está aí o time do Santos Voltando com a mesma formação Do segundo tempo O jogo atrasou Começou muito para começar Demorou muito para começar 37 minutos E agora 18 minutos De intervalo também Para começar o segundo tempo A saída agora do Goiás Apitou Começou O segundo tempo Aqui no Serra Dourada De Goiás Um Santos Um A saída agora do Goiás Ali na primeira tentativa A bola que vai sobrando Aqui na esquerda O Elton Sassi Vai contra a marcação Do Danilo Deixando a bola curta Puxando Otacílio Neto A bola bateu Sobrou na área Edu Dracena Vai sair jogando Para o time do Santos A mudança feita No time do Goiás Entrou o Richel E saiu o Carlos Alberto O Goiás De volta A bola tocada Pelo Bernardo Douglas Ela fica dominada Outra vez Ali com o Douglas Deixou o Richel Acabou de entrar no jogo Entrou agora Nesse segundo tempo Wendel Teve que recuar Douglas É de longe Ela arriscou Teve o desvio E ela vai Pela linha de fundo É escanteio Para o Goiás Aí o Duval Na marcação O Elton Sassi Está posicionado Para fazer a cobrança Do escanteio Para o Goiás Levantou para a área Subiu a zaga Do Santos Tirou de lá o Duval O Goiás Tem 45 minutos Para Ser rebaixado Ou Ainda Ter alguma chance Matemática De sonhar Em sobreviver Nessa Série A Do Campeonato Brasileiro Nem trazendo O time do Santos A bola do Pará Foi passada lá Pela esquerda Ficou com o Neymar Ele tenta fazer a jogada Passou na primeira Saiu da marcação Do Richelli E aí segurou Muita bola Caiu O árbitro Está dando a falta Em cima do Neymar O Bernardo Ali próximo do Neymar E quem chegou Para fazer a falta Lá atrás Foi o Amaral A falta batida Vai outra vez Com o Neymar Balançou Deixa a bola curta Vai carregando Ali pelo meio O time do Santos A devolução Foi feita Olha o recuo Lá na esquerda Pará Deixa mais atrás Edu Dracena Já está no meio Do campo Aroca Fazendo a devolução Ela fica dominada Aqui do outro lado E o árbitro Está marcando Ali uma falta Forçou muito O Zé Eduardo E o árbitro Está dando a falta Em cima Do zagueiro do Goiás Do Valmir Lucas Quando o Goiás insistiu Na jogada aqui pela esquerda Com o Wendel Ela bateu em cima do zagueiro Arremesso lateral Para o Goiás Está aí a cobrança Richelli Tocando no Wellington Saci Trabalhando com o Bernardo Recebe de volta Saci Deixa pelo meio Amaral É marcado pelo Marquinhos Bola recuada de longe Do Douglas Sobra com Toloi Lançamento dele Lá no ataque Seria para o Tassiro Neto Quem chegou para afastar Foi Edu Dracena A bola sobrou com o Arouca Marquinhos Pisou na bola Marcação é do Amaral Chegou também o Pará Tocando para o Arouca Limpou a jogada Deixou para o Marquinhos Mas estava atento ali O Amaral Olha o Bernardo Fazendo o lançamento Boa bola Para o Wendel Lira Vai encarar a marcação Tentou a jogada individual Segurou a bola Puxou para o Wellington Saci Bernardo O Arouca Já veio por trás E acabou fazendo a falta Em cima do Bernardo Tem gol Vai ser feita lá A cobrança de falta Em favor do Goiás Está ajeitando a bola O Bernardo É de longe É pela meia esquerda Vai tomando posição Pé direito Mandou direto Segurou bem O Rafael Ali no canto esquerdo Estava bem posicionado Chegou para fazer a defesa Neymar está buscando o jogo Vai deixando a bola curtinha Tentando sair o Pará Ali pelo meio Seria para o Arouca Mas ele veio para a dividida E fez a falta Em favor do Goiás A cobrança é rápida A bola que sobra Para o Wellington Saci O Rodriguinho está na marcação Ele puxa a bola Com o Amaral Dominou Deixando com o Richelli Bateu em cima do Arouca Insistiu na jogada Vem também o Amaral Marquinhos A bola que sobra Para o Goiás Girando bem Limpando o Otacirio Neto O Wellington Saci Virou tudo O Douglas está lá Pela direita E tem espaço O Douglas Vai com ela Dominada Encarou a marcação do Pará Puxou pelo meio Girou o Douglas Olha o cruzamento Deu certo Chegando bem Para afastar o Rodriguinho A bola que sobra Na recuperação do Goiás Com o Amaral O Wellington Saci Deixa a bola curta Com o Douglas Está pelo meio O Richelli Insiste Douglas Fazendo o lançamento Para o Wendel Lira Recebeu na linha de fundo O cruzamento Saiu A bola bateu No jogador do Santos É escanteio Para o Goiás A devolução que seria Para Otacirio Neto Foi primeiro ali Para fazer o corte Do Urval E vai o Bernardo Para fazer a cobrança Do escanteio Otacirio Neto Está na área Olha a cobrança Do Bernardo O desvio E a bola que vai Pela linha de fundo Subiu bem O Amaral Sócio PFC Aqui você tem Mais vantagens E aí vem O time do Santos Saindo para o jogo Do Urval Tocando no Neymar Fazendo o giro O Rodriguinho recebendo ali Pelo meio do campo Tem mais gol Deixa a bola curta Neymar Tocou de calcanhar Para o Marquinhos Girou Vai trabalhando Aqui do outro lado Se atrapalhou Todo o Zé Eduardo O Valmir Lucas Bateu na bola Correu atrás É Eduardo Dominando para o time Do Santos E ele vai deixando Com Danilo Recua mais Para Edu Dracena A Rolka Tocou de primeira Lá na zaga Do Santos Vem o Durval Sozinho Fazendo o lançamento Neymar passou Chegou a Rolka Recebeu Toca a bola curta Para o Marquinhos Descolou a jogada Com o Pará Chegou pela meia Quando o Zé Eduardo Tentou fazer a proteção A bola bateu No zagueiro do Goiás Ficou com o Douglas Que sai jogando Tenta botar velocidade Vai buscar jogo Bernardo Lá pela direita Deixa a bola curta Dali vai sair o cruzamento Acompanhou o Douglas Fez a tabela Com o Bernardo Ela sobrou Com o time do Goiás A Rios Esconde longe Com o pé esquerdo Bernardo A sobra do Goiás Valmir Lucas Aqui no Serra Dourado 1x1 Goiás e Santos Amaral Fez o giro Tocou no Douglas Vem o Goiás Bola trabalhada Ficou com ela O Richelli Fez a devolução Para o Douglas Trabalha na direita É o Goiás Tocando a bola Teve o desvio Ali no jogador Do Santos Bandeira está dando A saída de bola Arremesso lateral Que o Douglas Vai fazer a cobrança Deixou lá pela direita Chegando bem Edu Dracena Para fazer o corte Arouca Sai jogando Para o Santos Levantando Bola para Zé Eduardo Dominou Marcação é do Hernando Ele toca Neymar Chegou primeiro Para afastar o Hernando Valmir Lucas Olha a bola passada No ataque do Goiás Jogada de linha De fundo do Goiás A marcação Do Pará Chegou Ficou com a bola Lançamento lá no ataque O Neymar Tentou Não conseguiu O zagueiro do Goiás Tirou Richelli Trabalha rápido Recebeu Otacírio Neto Ele queria a falta Mas o jogo Seguiu O árbitro estava Acompanhando ali A dois metros Do lance E agora teve a falta Em favor do Santos Aliás ele está dando Uma falta Em favor do Goiás Nessa forçada Do Neymar Ali pelo meio O Amaral Chega para a cobrança Richelli Deixa a bola curta Vem trazendo aqui Do outro lado Para o Elton Sassi Acompanha Richelli Fica com ela Trabalha a bola Rapidamente Recebeu de volta Richelli E ficou muito mal Cezinho aqui O Goiás voltou Pressionando o Santos Não deixando Sair e jogar Para as jogadas Que o Santos Criava ali Está sendo pressionado Principalmente com a entrada Do Richelli Mas Continua a liberdade Dos homens De meio de campo E o árbitro agora Deu uma falta Em cima do Neymar Olha o Neymar Carregou Levou para a área Bateu Para fora Conduziu Sozinho Pela meia E mandou Com o pé Esquerdo Para fora Cezar O problema É que A defesa Acha Quando ele dá Aquela paradinha Achando que ele vai Tocar a bola Para fazer um Dois Um Ele dá um toquezinho Com mais velocidade ainda E aí envolve O sistema defensivo Do Goiás É muito rápido Muito técnico E muito criativo Não tem como Negar Essa bola Que raspou a trave Foi pela linha de fundo Vamos olhar aí A parte de baixo Da tabela Do Campeonato Brasileiro Derrota do Atlético Lá em Santa Catarina O Havaí saindo Da zona de rebaixamento Subindo para a décima Sexta colocação Vamos ver aí Como ficou O Atlético Goianiense É décimo quinto Colocado Também com 40 pontos Porque tem mais vitórias Fica na frente Do Havaí O Goiás foi para cima Está aí a classificação O Havaí 40 pontos Está fora da zona De rebaixamento E quem vem logo a seguir Na zona de rebaixamento Agora é o Vitória Seguido pelo Pelo Guarani 37 E o Goiás Está sendo rebaixado Aqui com esse resultado 33 Na parte de cima Lembrando que o Fluminense Que venceu o São Paulo Hoje É o novo líder 65 Corinthians 64 E o Cruzeiro 63 Continua embolada Na tabela E nas primeiras Colocações Do Campeonato Brasileiro Na disputa Pelo título De Fluminense Corinthians E Cruzeiro Teve uma falta Mais dura E agora Ficou sentindo O jogador do Goiás O Otacílio Neto O Rodriguinho Levou o cartão amarelo César Aí o Rodriguinho Vai passando ali Ao lado do Adriano Recebendo o cartão amarelo Ele entrou de carrinho E acabou atingindo O Otacílio Neto Olha só Uma entrada mais forte Do Rodriguinho É Ficou de bom tamanho O cartão amarelo Goleiro Rafael Ninguém na frente Da bola De longe A cobrança foi rápida O Elton Sassi Tentou jogar a bola Na área Ela passou por todo mundo Teve desvio No jogador do Santos Se esforçou O Rafael Mas não conseguiu Evitar o escanteio É lá pela direita Escanteio Em favor do Goiás Vai lá o Bernardo Para fazer a cobrança Camisa 16 Atenção aí dos jogadores De defesa Do Santos Você viu lá o Edu Dracena Conversando Olha a cobrança do escanteio Subiu bem a zaga Do Santos Para passar Ela vai cair com Neymar Lá pela esquerda Sempre muito esperto Fazendo a jogada Trabalhando com a Arouca Se mandou pela esquerda O Zé Eduardo está na área Mas teve a recuperação Do Goiás No esforço ali Do Valmir Lucas Apenas arremesso lateral Olha a cobrança Marquinhos deixou Bola curta Vai carregando ali Pelo meio O Adriano De longe Bateu Uma bola colocada E vai ter uma mudança No time do Santos Está deixando Gramado Marquinhos Com a 10 Para a entrada Do 16 Felipe Anderson Entrando então Felipe Anderson Com a camisa De número 16 Bola trabalhada Pelo meio Pelo time do Goiás Richelli O Marquinhos deixou o jogo Está aí o Felipe Anderson Na marcação Otacírio Neto Tentou fazer a jogada Com o Wendell Lira A bola foi tirada Vai sobrando ainda Com o time do Goiás É com o Douglas Fez a tabela Bernardo Deixando outra vez Com o Douglas Cruzamento em cima Do Pará Recebe de volta O Douglas Vai para a jogada Individual Ameaçou o cruzamento Agora a bola Saiu o cruzamento Não tinha ninguém Ele na área A bola fica de graça Aqui do outro lado Com o Danilo Proteção do Bernardo Ganha remesso lateral Para o Goiás Cobrança rápida Seria para o Richelli Chegou rápido ali O Felipe Anderson Fazendo o corte Deixando com a Arouca Olha a tabela Com o Neymar Recebe o Felipe Anderson Deixa a bola curta Com o Neymar Já passou o Zé Eduardo Lançamento É para ele Tentou colocar Arlen Se espichou Para fazer a defesa Sai jogando rapidamente A bola que fica Com o Bernardo Passa o Elton Sassi Bernardo vai com ela O Richelli estava esperando Pelo meio O Hernando Chegou para fazer o domínio É o zagueiro do Goiás Também passando Para o ataque É marcado pelo Pará Recua a bola Trabalha com o Toloi Hernando Rafael Toloi Resultado que não interessa O Goiás Porque está sendo rebaixado Com esse empate E vai apertando Otacírio Neto Não conseguiu evitar A saída da bola Não Está valendo o jogo Otacírio Recua Essa bola saiu O Elton Sassi Vai para cima Faz a jogada individual Ameaçou o cruzamento Continua na marcação Danilo Levou na linha de fundo Olha que bom cruzamento Para a área Subiu lá Meteu a cabeça O zagueiro Jogando pela linha de fundo Chegou tirando Durval É ex-cante Olha como a bola saiu É e por isso Os jogadores do Santos Pararam na jogada Cobrança do Douglas Para o Goiás Chegando ali o Valmir Lucas Camisa 5 Que é zagueiro Foi feita a cobrança Chegou para afastar A zaga do Santos Aroca ficou com ela Fazendo o lançamento Neymar Vai botar velocidade Vai lá na área do Goiás Tentou contra a marcação Do Richelli O Arley saiu A bola sobrou Outra vez o Neymar Tentou colocar na rede Pelo lado de fora Ela foi pela linha de fundo É só tiro de meta E aí vem o Goiás A bola que está com o Wendel A marcação é do Arouca Jogou na área Lá na tentativa Ali do Otacílio Neto Ela sobra com Danilo Vai se mandando Estava pedindo lá O Felipe Anderson Zé Eduardo Balançou na frente Do Valmir Lucas Vai deixando com o Rodriguinho Abertura de jogo Recebe de volta O Rodriguinho Trabalha com a Arouca Deixa a bola curta O Rodriguinho Buscando o jogo Lá pela esquerda Aqui pelo meio Vai encarando ali O time do Santos Recebeu Zé Eduardo Girou bem Foi derrubado É falta Uma jogada boa Ali do Zé Eduardo Foi derrubado Valmir Lucas Levou amarelo Ele que fez a falta Olha só como Girou o Zé Eduardo E o Valmir Lucas Não teve outra alternativa Se não fazer a falta É uma falta Frontal Ao gol do Arley Muito perto Da grande área É uma boa chance Para o Santos Aqui no Serra Dourada Você vendo aí O Arley Que orienta A formação da barreira Que vai proteger O canto esquerdo Do goleiro do Goiás São cinco jogadores Na barreira O homem em base É o Bernardo Tem o Toloi Tem o Valmir Lucas Olha o Neymar aí Está posicionado Para fazer a cobrança O Neymar Fica em cima da bola E deve ser ele mesmo O homem encarregado De fazer essa cobrança De falta Está entrando mais um jogador No Santos Número 14 É o Maranhão Entrou no lugar Do Danilo Posicionado O Neymar Para fazer a cobrança Da falta Passou pela bola Vem o Neymar Chutou em cima Da barreira E ela vai sobrar Com o Douglas Mais uma mudança No time do Santos Saiu o Danilo Entrou o Maranhão Camisa de número 14 E o Santos Vai para cima Olha que boa jogada Do Neymar Vai passando o Maranhão Ele entrou agora Do jogo É marcado pelo Saci Cruzou na área A bola passou pelo Neymar Sobra com Bernardo O Rodriguinho Já vem na marcação Vai conduzindo o Bernardo Puxou a bola ali pelo meio Tentou fazer a tabela Com o Wendel Mas a sobra Do Goiás O Elton Saci Vai conduzir Para o ataque Deixou com o Wendel Não conseguiu Fazer o domínio E ela vai sobrando Com o time do Santos Disparou Lá do outro lado E o Tolói Chegou para fazer a falta Mas o árbitro Mandou o jogo seguir O Neymar Ficou pedindo a falta É muito rápido Né César E realmente Se não pará-lo Com falta Não tem como Jogador de Habilidade extrema E quando a bola Cai no pé do O Neymar Já é um sufoco Já chegamos aos 22 minutos Segundo tempo de Goiás Um Santos Um resultado Que não interessa ao Goiás Com este resultado O Goiás Matematicamente Está sendo rebaixado Para a Série B Do Campeonato Brasileiro César Diga Thaís Vai deixar o gramado Wendel Lira Com a 9 Para a entrada Do Everton Santos Com a 17 Aroca Carregando o Santos Para o ataque Bateu forte na bola Arley Saiu para fazer a defesa Só se o BFC Aqui você tem mais vantagens É aí o Aroca Vai ter a mudança No time do Goiás Wellington Sassi César E o Aroca Deu sinal ali Que não Não tem condições De continuar mais No jogo Ele que passou mal No primeiro tempo Deve ter mais uma mudança No time do Santos Martelotti Já chama Roberto Brum Para substituir a Aroca E vai ser a terceira mudança Então no time do Santos O Goiás Também vai ter mais uma mudança Com a entrada ali Do 17 Do Everton Santos Vai saindo aí o Aroca Mostrando realmente Sinais de cansaço Jogador de meio de campo Do time do Santos E como joga né César É um jogador de meio de campo Moderno né Tanto defende atrás Como ele vai para cima Investe contra o adversário Faz 2-1 Bate para gol Quer dizer É um volante moderno Não é só aquele jogador De marcação Que fica atrás né Como é a maioria Dos volantes né No Goiás Que tem a liderança do Fluminense Ganhou hoje do São Paulo E está liderando O Campeonato Brasileiro Mas a disputa está apertada E pelo título brasileiro Fluminense 65 O Corinthians 64 E o Cruzeiro 63 pontos São os três primeiros colocados Do Brasileirão E está brigando ali o Grêmio Pela quarta vaga Na Libertadores Se não tiver campeão brasileiro Da Sul-Americana Welton Saci Saiu da marcação Deixando lá do outro lado Hernando vai com ela Passou já para o campo do Santos Tocando bola curta Everton Santos Trabalha com o Amaral Welton Saci Chegou Otacírio Neto Se atrapalhou com a bola Mandou pela lateral O Goiás Que está sendo Matematicamente rebaixado Pode ser campeão Da Sul-Americana Porque Decide Decide a vaga Na final Quarta-feira Contra o Palmeiras Está em desvantagem Que no primeiro jogo O Palmeiras ganhou por 1 a 0 Aqui no Serra Dourada Teve um cartão amarelo Otacírio Neto Reclamou Que queria a falta O árbitro não deu E acabou levando o cartão amarelo É porque Ironicamente Ele ficou aplaudindo o árbitro E Recebeu o cartão amarelo Arremesso lateral Para o Santos Sai jogando Edu Dracena Trabalha com o Durval Deixa a bola lá do outro lado A bola que fica ali pela esquerda Recuada Na defesa do Santos Busca jogo Adriano vai levando E tocando para Rodriguinho Edu Dracena O Santos agora está tocando a bola Aqui na defesa Vai ganhando tempo 26 minutos Esperando o momento do contra-ataque Mas chegou ali o Rafael Toloi A sobra é do Santos Ela ficou Lá pelo meio Olha a bola enfiada Neymar recebeu o bandeira Está dando impedimento Sócio PFC Aqui você tem mais vantagens Só o Sócio PFC Tem um clube de benefícios Com promoções exclusivas Acesse o site www.sociopfc.com.br Olha o Goiás Jogada do Everton Santos Para a subida do zagueiro Hernando Deixou com o Douglas Trabalhando curto ali com Everton Santos Mais atrás para o Bernardo É o Goiás tocando a bola Everton Santos passou bem Saiu da marcação Do Adriano Deixando a bola com o Wellington Saci Inverteu tudo A bola passada foi buscar Jogo Otacílio Neto Pé esquerdo Mandou para fora É só tiro de meta Sócio PFC Aqui você tem mais vantagens O Santos em oitavo lugar Mas está marcado o pênalti Por favor do Santos Neymar saiu da marcação do Tolói Ali bem discreta É o próprio Neymar Que vai pegar a bola para fazer a cobrança do pênalti Já teve aqueles problemas de cavadinhas Mas agora com mais confiança Mudou o comportamento do Neymar Teria que levar o cartão amarelo E o Neymar partiu Ele apenas caminhou para a bola Tive a impressão que ele ia lá para ajeitar a bola E ele bateu no canto esquerdo Bem colocado E vai levar o amarelo Exatamente É porque na penalidade A necessidade do árbitro apitado Da autorização do árbitro Exato O árbitro conversa ali com os jogadores do Santos Aos 30 minutos do segundo tempo O Santos tem a chance de passar a frente Vamos ver agora qual será Porque o Arles já percebeu ali que Dependendo do movimento O Neymar só coloca Vai partir para a bola Agora foi autorizado o Neymar Espera um pouco Partiu para a bola Bateu Gol Um dos Santos Neymar Na cobrança do pênalti Mandou no canto direito Chute rasteirinho César O craque é diferenciado Ele tocou primeiro no canto esquerdo E depois trocou o canto Mas com a mesma categoria Agora você dizia do Santos É um time que foi campeão paulista Campeão da Copa do Brasil E depois começou bem o campeonato brasileiro Era um título também que o Santos almejava Mas com o correr do tempo O Santos teve uma série de problemas Inclusive aquele do Neymar E com isso caiu Hoje é um time que está ali na metade da tabela Mas mostra uma qualidade incrível Com os jogadores habilidosos Você vê a quantidade de jogadores O Rodriguinho O Marquinhos que saiu O Zé Eduardo A sua movimentação ali no meio Ele se desloca de um lado para o outro E abre espaço para o Neymar Que não joga enfiado É aquele jogador de habilidoso Agora o Santos mostra um futebol diferenciado Do que era um futebol brasileiro antigamente A técnica sempre pergolestando sobre a força E esse gol do Neymar vai definindo Definitivamente o rebaixamento do Goiás Para a série B do campeonato brasileiro Se o empate já era um mau resultado Já estava caindo com o empate agora então E aí vem o Santos Goiás 1, Santos 2 Césio Neymar é o artilheiro do Santos Com 14 gols marcados E o Santos é o time que mais marcou gols no segundo tempo Foram 31 marcados nos 30 minutos do segundo tempo O Santos agora toca a bola Recebe ali pelo meio o Roberto Brum Deixando um pouco mais à frente A bola que passou pelo Neymar O chute de longe Arles Falou, pegou em dois tempos Aos 32 minutos Segundo tempo Caiu ali um jogador do Goiás Mas o jogo está valendo A bola que fica com o time do Santos Rodriguinho Ela fica aqui Na defesa Dominada com o time do Santos Lançamento que seria ali para o Felipe Anderson Bola recuada para o Arley O Goiás que tinha se abatido ali Depois de sofrer o gol Parece que entrou muito animado no jogo Mas levou o gol de empate E aí desabou Interessante que até os 13 minutos do primeiro tempo Era o time que comandava as ações todas Era o time que mais forçava buscando o gol De repente tomou o gol Aliás, fez o gol motivado E aí logo que o Santos empatou Aí sim, houve aquela queda de entusiasmo De rendimento Voltou para o segundo tempo Começou a mesma coisa Forçando a barra Tentando marcar o Santos Sobre pressão E daí a pouco não deu mais Pela habilidade com que toca o time do Santos Finalizações 13 do Goiás 13 do Santos Teve um momento que o Goiás tinha 6 finalizações Contra uma do Santos no comecinho E aí vem o Santos Ficou esperando bola ali no ataque O Zé Eduardo Vai se mandando aqui pela direita O time do Santos Do cruzamento para a área Ela sobrou com o Neymar Balançou, ajeitou o pé direito Bateu Gol De novo Neymar Balançou e tocou Lá no canto direito Fazendo o terceiro do Santos Santos 3 Goiás 1 César O craque O craque é diferenciado Você vê que quando ele recebeu a bola Não se apavorou Não chutou Para o gol Esperou Olhou E aí sim Tocou a bola no canto direito do Arley Esse é o craque É diferenciado Não adianta É um novo fenômeno Que está surgindo no futebol brasileiro E depois de 11 anos O Goiás vai caindo de novo Para a Série B do Campeonato Brasileiro Caiu em 98 Subiu em 99 Depois de 12 Ele disputou a Série B em 99 Foi campeão da Série B em 99 E agora está caindo de novo Para a Série B Do Campeonato Brasileiro E que fim de semana Terrível Para o futebol goiano Nós tivemos o problema Do Vila Começou o sábado 4 4 Levou de 4 Teve conflitos internos Teve declarações Que não são boas Para o Vila De que o jogo Estava arrumado Até isso nós ouvimos Agora Vem o Atlético Leva de 3 Do Havaí Olha lá E agora o Goiás Está levando aqui De 3 Do Santos Então é um fim De semana Terrível Para o futebol goiano O Neymar É o vice-artilheiro Do campeonato Com 15 gols O Jonas do Grêmio Tem 21 É o principal goleador Do Campeonato Brasileiro O Jonas 35 minutos Segundo tempo De Goiás 1 Santos 3 Olha só A jogada ali Do Roberto Brum Pelo meio do campo Aplicou o lençol Saiu jogando É ou você tira Um jogador do Santos Faz a troca Como o Roberto Brum Que entrou Mas todos Com a mesma Qualidade técnica Isso é que é fundamental No time de futebol E a torcida do Santos Realmente Ela comemora Pela habilidade Com que vê o time Jogando Um futebol Que dá gosto De ver E o Santos Está se reabilitando No campeonato Depois de 6 jogos Foram 4 empates Consecutivos O Santos Que perdeu Para o São Paulo Para o Grêmio Prudente Depois empatou 4 vezes Com Inter, Vitória Atlético, Mineiro e Grêmio E agora está se reabilitando Vem o Neymar Aí pela esquerda Quando ele pega na bola A torcida gosta muito É um jogador diferenciado Vem fazendo a jogada Individual Carrega Neymar Poderia ter tocado Mas vai prendendo a bola E chegou ali Para recuperar Para o time do Goiás Everton Santos O Goiás Que já faz um planejamento Para a temporada 2011 Tanto que contratou O técnico Arthur Neto Pensando nessa preparação Do time Para 2011 Mas está aí ainda envolvido Numa possibilidade De chegar a final Da Copa Sul-Americana É um jogo difícil Contra o Palmeiras Né César Lá no Pacaembu Agora Realmente o Palmeiras Tem um time forte também Poupou os seus jogadores Em vários jogos Mas sempre existe Aquela possibilidade E o Goiás Vai tentar uma solução Agora Para minimizar Olha o Neymar Recebeu Carregou Foi para a área Colocou Gol Do Santos É a noite De Neymar No Serra Dourada Ele faz um golaço Na saída do goleiro Carregou com estilo E mandou lá do outro lado Neymar Ele chuta para gol Bate para gol Mas olha para o goleiro Todas as vezes Não é aquele atacante Que bate forte para o gol As vezes chuta em cima do goleiro Chuta 5 metros do gol Não Ele tem a qualidade Que é aquela capacidade De percepção Ele olha sempre para o goleiro E aí Faz os gols É claro É um artilheiro Fenomenal Santos 4 Goiás 1 O Santos Faz a festa E o Goiás vai caindo De forma melancólica Para a série B Do campeonato brasileiro Perdendo em casa Sendo goleado pelo Santos Desmotiva também Para o jogo Contra o Palmeiras Não deixa de desmotivar Já que Se é um jogo duro Difícil Empate Ou qualquer coisa assim Mas tomando de 4 Já vai para São Paulo De cabeça baixa O Goiás Que ainda joga Pelo campeonato brasileiro Contra o Atlético Mineiro Em 7 Lagoas E recebe o Corinthians Na última jogada Na última rodada Num jogo Da rodada decisiva Do campeonato brasileiro É Como os líderes Estão aí Né Diferença de 1 2 pontos A coisa vai complicar Mesmo nessas duas Últimas rodadas Torcedor do Fluminense E do Cruzeiro Deve estar pensando Né Que em igualdade De condições O Corinthians Tem Uma certa facilidade Por jogar Contra o Goiás Na última rodada Pelo que o time Tem apresentado Nesse jogo Contra o Santos E o Goiás Conduzindo ali Pela meia direita Deixando bola curta Douglas Tentou limpar a jogada É o Goiás forçando Já passamos dos 40 minutos Olha o lançamento Para a área A bola foi tocada Vai pela linha de fundo Sócio PFC Aqui você tem mais Vantagens E vem o Santos Tocando a bola A atração Olha o Goiás Olha o Goiás Rapidamente o goleiro Goiás para 2011 O Santos O Santos também Já tem o planejamento O técnico Adilson Batista Assume a equipe Assim que o Brasileirão Terminar E na terça-feira Na próxima terça-feira O clube vai apresentar O primeiro reforço Que é o meia Vitor Hugo Que estava no Santa Cruz O Adilson assumindo Quem não quer assumir Um time como esse Sem serve E aí vem o Roberto Brum Fazendo o lançamento Neymar recebeu Hernando está na marcação Passou o Zé Eduardo Pelo meio Lançamento para o Zé Eduardo De cabeça Tocou nas mãos do Arley Podia ter dominado A bola no peito E feito outro gol 43 minutos Santos fazendo a festa Torcida do Santos Gritando olé olé O Elton Sassi Recebendo Tentando sair da marcação Do Maranhão A bola já está lá Do outro lado Richelli Jogador que foi revelado No ano passado Mas pouco jogou Em 2010 Vai segurando a bola O Bernardo Recua para Rafael Toloi E o Richelli O César É um jogador De marcação dura Ele é um bom jogador De marcação Agora precisa Ter aquela outra qualidade Criar Sair para o jogo Como fez o Aroca E não perca no próximo domingo O árbitro O árbitro ainda não acenou O tempo de acréscimo Cobrança do Neymar Para Zé Eduardo A devolução Para o Neymar A tabela saiu Recebeu o Neymar Chuto em cima do Arley Sai jogando Com o Elton Sassi Momentos finais do jogo O campeonato brasileiro Com essa goleada sofrida E o Neymar E o Neymar E o Neymar Que vai lá Ao lado da torcida Do Santos Depois de marcar Três gols E uma grande atuação Jogadores vão deixando o campo E nós vamos Para o gramado Para ouvir ali Os jogadores do Goiás Time rebaixado Para a série B Do campeonato brasileiro A torcida do Santos Comemora Está aí o Neymar Cumprimentado Pelos torcedores Do Santos Você vendo aí O Aroca Fazendo ali Um tratamento com gelo E vamos Vamos aguardando Ali os jogadores do Oeste Airo rapidamente César Vamos ver aqui O Marcelo Costa Você vai ficar Aqui para o ano que vem Mas qual a sensação De ter sido rebaixado Com essa equipe É triste É triste demais E a gente fica mais sentido Que a gente chegou Na reta final Onde todos os resultados A gente tinha que buscar vitória Então A gente chega aí Três rodadas Hoje a gente chegou Com o objetivo De buscar vitória A gente tentou Tentou E infelizmente não deu Então acho que Tem que continuar trabalhando Continuar trabalhando E o ano que vem Eu pretendo Tenho o contrato ainda Para ficar no Goiás E fazer de tudo Para buscar o melhor Para o Goiás Obrigada Marcelo César Tá aí ó Taís Freitas Acompanhando ali Agora a saída Dos jogadores do Santos O Neymar Cercado Tá aí a Taís Freitas Para conversar com o Neymar Estou ouvindo aqui o Neymar O belo passo do Felipe Andres Que entrou muito bem Que é jovem igual eu E logo 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 não Já estourou aí Vai ser uma das grandes promessas Do futebol brasileiro 60 partidas Só pelo Santos Esse ano Tá na hora de tirar férias né Neymar Tá na hora de tirar um pouquinho de férias Neymar Três gols na partida Sensação aí Terminando Encerrando essa temporada Com chave de ouro Não, eu sei não Não É uma foto Não, eu sei não